E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera é dia da gente fazer um desafio de funk aqui na piscina de casa. Temos aqui essa piscina enorme e temos aqui também os nossos participantes do duelo de funk que vai rolar aqui hoje. A Karen, que tá logo aqui com a gente, a Bruna, que tá aqui conosco, o Eduardo e o Marco, que vão me ajudar na equipe de jurados. Lá vem o Marcos! Como que vai funcionar? Temos aqui a Karen e a Bruna. As duas gravam com a gente aqui no canal sempre. E hoje a gente quer descobrir aqui quem que dança melhor funk na piscina aqui do canal. E as duas vão ter que duelar. Loira versus Morena. E aí, loira versus Morena. Que batalha, hein? É? Ô! O Bruno, cê tá quase loira também, né Bruna? Ah, é quase, né? Mas acho que ainda não. Acho que cê ainda é morena, né Bruna? Vou contar pela raiz, né? A raiz é morena. E a Karen, a Karen tá loira, mano. Ah, bem loira aliás. A Karen não tem jeito, a Karen tá loira mesmo. Vai ser um duelão, mano. Eu quero ver qual das duas daqui dança melhor. A gente vai sentar numa mesa super importante que tá posicionada ali no cantinho da piscina. Eu, o Marco e o Eduardo. E a gente vai selecionar aí quem que vai ter a melhor performance de dança na piscina. Lembrando que aqui, ó, na piscina, essa parte aqui é mais rasa. Mas essa parte aqui já é quase bem funda, ó. Cês já vê que já pega aqui em mim. Ih, eu acho que pra dançar não deve ser muito fácil não, hein? E você pega aqui em mim e vai pegar aqui. Vixi, pior que... Tá bom, mas eu sou mais alto. Quer fazer um teste, Bruna? Entra ali. Entra ali pra nós ver. Vai vendo. Onde que bateu em você? Pra cima do joelho. Aqui, ó. Ah, deu certo. Deu certo, deu certo. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa ainda. Tá, tá sossegado. Cês tão prontas? Vamos. Rapaziada, alguma palavra, Eduardo, antes desse desafio? Eu sou o jurado foda, então vocês dance bem. Bem que eu quero ver. É nota 10 pra cima, hein? Nossa senhora, um jurado desse exigente, pelo amor de Deus. A nota 10 é a máxima, como que vai ser pra cima? Tem que ser de 0 a 10. Vamos começar a se posicionar aqui. A nossa mesa dos jurados é essa daqui. Eu exportei essa mesa diretamente das Américas pra gente fazer esse vídeo. Temos aqui um canetão e três folhas pra gente dar as notas. Quem delas será que vai ter a melhor performance no funk dentro da água? Só hoje, aqui no canal. Vamos começar aqui. Vamos começar. Já estamos posicionados aqui, tá ligado? E eu vou escolher a primeira música desse duelo de funk. Eu vou escolher uma música aqui, ó. Que tá bombando no momento, tá ligado? Que chama Malemolência. E quem vai começar a dançar vai ser a Bruna. Ai, meu Deus do céu. Tá pronta, Bruna? Eu acho que eu tô. Tá pronta. Então, ó, no meu já, você vai descer o degrauzinho e vai começar a dançar. E vocês, fica de olho que a gente vai ter que avaliar. Coloca aí, música 1, Bruna. Vai ser a primeira avaliação, hein, gente? Bruna, no seu já, eu solto a música. Pode soltar o som? Solto. De olho, rapaziada. Olha o nojo hoje. Oi. Muito bom, muito bom. Mas agora chegou o momento aqui, ó, da gente avaliar você, Bruna. E eu peço que você espere aí, ó, 5 minutinhos. Bom, eu espero que eu ganhe uma nota boa, né? Porque estou de biquíni, então tem que avaliar tudo isso. Olha, exigente, é? Tá, meu bem. Sou exigente mesmo. Então, pera aí um pouquinho, vamos avaliar aqui. Já deu sua nota, Eduardo? De 0 a 10, Eduardo. Karen, já está se posicionando. Chegou sua vez, Karenzinha. É, quero só ver essa palhaça. Vamos ver se vai contar bem no funk, Karen. Você tem preferência para alguma música ou você quer ouvir a mesma que a gente dançou? Não, meu querido, pode ser a mesma. Pode ser a mesma? Para não ficar injusto. Beleza, então. Ó, Karen, no seu já, eu vou soltar a música e rebenta, Karen. Pode soltar, então. Pode soltar, vai. Pode soltar? Um, dois, três e... Foi. Fiquei de olho, hein, rapaziada? Muito bom, Karen. É muito bom, muito bom, muito bom. É muita malemolência, né, meu querido? Você mandou muito bem, Karen. Muito obrigada. Mas você tem que esperar uns minutinhos aí para a gente dar a nota. Pode ser? Pode ser, vai. E aí? É bom vocês serem de boa com a nota. Meu Deus, mas está todo mundo ameaçando a gente para ter uma nota boa. Isso aí é malandrado essas meninas, né? Mas beleza. O que você achou? Vamos para a primeira nota aqui da Karen. Eu acho, mano. Vai ficar, mandou bem também, viu? Mandou bem. Vai ficar. Saiu assim rápido. Eu também acho que também. Eu estou com o Mike também. Essa música também está favorecendo elas, né? Estou vendo que essa música está fácil. A música está boa. Está boa. Um salvidinho Alves mitou nessa música. Um salvidinho Alves. Foi bem parecido, né? Então vamos deixar assim, parecido. Agora chegou a vez da gente dançar a próxima música. Então passa a vez para a dona Bruna, para a nossa amiga Bruna dançar. Bruna, você está pronta? Eu estou pronta. Está pronta? Estou. Eu vou escolher a próxima música, é do Rafa22, no ritmo do pam pam. Já ouviu essa música? Eu acho que já. Eu acho. Então no seu já eu solto o som. Bruna. Pode soltar, vai. Pode soltar? Pode. Então vamos lá então. Ritmo do pam pam. A música da Paga é mexer a bunda mesmo, né? É fã que usava o negócio. Meu Deus. Boa, Bruna. Parabéns. Ah, senhor. Como é que eu estou no ritmo? Alguma palavra, Bruna, a você? Eu acho que é muito difícil dançar funk, Deus me livre. Não dá certo não. É. Bruna e Karen, chegou a sua vez. Vai lá. Quero ver você dançar muito bem também, cara. Porque a Bruna mandou bem. Eu tenho que dar nota antes? Não dá nota. Calma aí. Prontinho, gente. Demos nossas notas agora. Bruna, passa a vez pra Karen. E Karen, quero ver você dançar direito aí, hein, cara? Que você tem que ganhar esse negócio. Vamos ver quem que vai ganhar. Vai entrar uma disputa cerrada aqui. Eu não queria falar não, mas tá pau a pau. Pode soltar. Pode soltar o som? Pode soltar o som. Solta o som, DJ. Tá chamando pai mesmo, né? Pai, 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 pai. 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 Boa, Karen. Boa, muito bom, muito bom. Muito bom, Karen. Muito bom, muito bom. Agora chegou o grande momento aqui da gente avaliar. Eduardo, dá a sua nota aí, Eduardo. Sua nota vale ouro, meu querido. Essa daqui, eu achei que a Bruna foi mais... Teve mais ritmo. A nota é individual, Eduardo. Vamos que vamos. O que você achar, tá achado, entendeu? Você que é o mestre aqui na dança. Agora eu vou ter que dar a minha nota aqui também. Eu acho que ficou bem diferente da última vez que ela dançou. Então, a nota boa. Mas, Igor, você tem que falar o que você vai achar também. Eu acho que ela se dedicou um pouquinho mais agora. É. Tava mais empolgada, né? Então, vamos ver aqui. Vou colocar um favorzinho aqui. É. E eu vou escolher uma música aqui pra gente encerrar esse duelo com chave de ouro. Vamos ver quem que vai ser a grande vencedora desse desafio de funk aqui da casa hoje. Bruna. Tá pronta, Bruna? No seu já, eu vou soltar a última música pra gente descobrir aqui. Quem que é melhor dessa linda de funk desse canal. Meu Deus, é a última. Ai, que responsabilidade. Mas eu tô pronta. No seu já. Pode soltar. Pode soltar a música? Solta. Então, um, dois, três e... Eita, Raely. Nossa. Vamos começar? Entrou na coreografia do negócio. Mano, ela tá animada, né? Tá animada sim. Ela tá no pique do velho. Sendo no baile fake. Ao ter rependido nada, avistei ela de longe. E até me assustei. Eita, Bruninha. Boa, Bruninha. Boa, boa, boa. Ah, meu amor de Deus. Agora chegou o momento da gente te avaliar aqui da sua nota pra depois ser a Karen. E a gente descobrir a grande vencedora. O Marco já tá colocando a nota dele ali. Marco. Ó. Se você tiver vontade. Ela se dedicou muito agora. A nota melhorou, né? Não foi perfeita. Melhorou. Mas melhorou bastante. Eu acho que eu também vou dar uma nota boa. Uma nota boa aqui. Moleque do céu. Inventou uma coreografia até ali. Você viu? Agora chegou o momento aí da gente ir. Isso daí não foi uma dança. Isso daí foi uma coreografia, mulher. O que eu vou dar daqui a pouco não vai perder a Bruna. Por favor, então. É. Então vai chegar a ter uma parte útil. Eu vou caprichar agora. Exato. Ela tá chegando mais. Ó. O negócio é o seguinte. Vou zerar a música aqui. Na hora que você falar vai, eu solto. Então vai. Solta. Solta o som. 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 Solta o som, Mike Mora. Então vamos soltar o som. Então solte o som. Um, dois, três e foi. Skander. Vai parando lá. Chão, chão, chão. Bateu o bumbunado. Quase. 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 Boa, Karen. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, rapaziada, o negócio é o seguinte. Karen, alguma coisa a dizer? Eu espero que vocês avaliem muito bem esse negócio aí, viu? Mas de novo, você só pressiona a gente. É, gente. É pressão aqui na base da pressão. Vamos lá, gente. Eduardo, começa dando sua nota. Vai, Eduardo. Ó, eu acho que a Karen foi boa. Aham. Mas ainda, eu não sei. Acho que ela nem entrou tanto no ritmo. Entendi. Então dá sua nota, Eduardo. Vai, dá sua nota e passa pra cá. Eu acho que ficou top também. Então, minha nota. É, foi... Podia ser melhor, mas... Aqui. Pronto. Tirando aqui as notas final. E podem vir pra cá, gente. Ó, mas antes de qualquer coisa, eu queria falar que vocês dançou muito bem. Você, Bruna, dançou muito bem. Karen, você também dançou muito bem. Então, vocês estão de parabéns. Mas a gente vai ver aqui na nossa nota agora. Quem que se saiu melhor. Quem que vocês acham que ganhou aí? Acho que foi a Bruna. Sei lá. Eu acho que assim, né? Nós duas, assim, faz uma dupla muito boa. A gente tinha que dançar junto. É. Quem sabe no próximo vídeo a gente não faz. É, isso é verdade. Se esse vídeo pegar 100 mil likes, a gente faz um desafio no funk. Na piscina até eu vou dançar junto, hein? Nossa, comenta. Agora vai. Comenta e dá like. Pode parar. Ó, vamos ver a nota? Vamos. Vamos. Qual que foi a média final aí? Ora. Não fala a média individual de cada um. Você tem que pegar dos três. Vamos lá, então. E ver quem que foi a ganhadora, né? Porque somos jurados e a nossa opinião aqui é secreta. Senhores, a ganhadora do duelo de fã. Esse duelo foi a senhorita Bruna. Nossa, mas não imaginava. A Bruna ganhou? Sério? A dançarina. Nossa, pode parar, tá? Eu vou ficar com aquela performance ali, juntando as três. Qual? Aquela assim, ó? Aquela que você fez assim. Achei que a Karen tinha ganhado. Não, foi pior. Eu não queria avançar essa informação, não. Mas o Eduardo só deu 10 pra Bruna. Só isso. Nossa, você deu 10. Você tá querendo alguma coisa, Bruna? Que que você quer, Eduardo? Tchuk, 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 tchuk. Não fala nada. Mas Karen, não fica triste porque a sua nota foi uma das melhores. Não, a Karen, ela dançou super bem. E por conta do cálculo errado da Eduarda aqui, que só deu 10. Eu tava achando que era a Karen, Marco. Não, não, não. A Bruna ficou 9.5 e a Karen ficou com 9.2. Mas você sabe o que eu acho que foi? Foi aquela parte que eu coloquei o pezinho ali em cima e fiquei fazendo a tudo. Mas eu acho que independente se vocês dançaram muito bem. Ih, é isso aí, gente. Eu vou fazendo o seguinte. Por hoje é só. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando do outro lado. Muito obrigado por estar aqui assistindo meus vídeos. Vocês são demais. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue todo mundo lá. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho